Porque é o melhor para o estado do Maranhão, ele já provou que é o governador do povo, que é o governador da infraestrutura, da educação, é o governador da segurança, da saúde, é o governador do povo, do povão, dos políticos, dos defeitos. É por isso que eu estou com o Paulo Rio Dino, eu estou apoiando e vou trabalhar para ele. Eu e os meus colegas já tenho contatos.